Hoje, hoje é um dia especial, alguém sabe por quê? Alguém sabe por quê? Ixi, não entendi como é que é? E o que a gente vai fazer agora? Festa, fala assim, é festa meu irmão! Não, não, não tá valendo isso não, pode ser mais forte, é festa! Então é o seguinte, vamos receber nossa pastora com muita alegria Se você tem fôlego aí, grita aí, pelo amor de Deus Vamos receber a pastora Regiane agora com bastante palmas Vamos, que isso gente? Não, não, peraí, calma aí, segura Quando eu falar assim, ó, vamos receber a pastora Regiane Aí vocês ficam loucos Não, não, vamos ensaiar, vamos ensaiar direito Vamos receber a pastora Regiane agora com muita alegria Parabéns pra você Mais uma vez, mais uma vez Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Aumenta o volume aí, querido Parabéns pra você Vamos, que isso é uma vez, vai! Uhul, muito bem! Parabéns pra você Parabéns pra você Olha só, Mariana, que ela vai te dar pra você Parabéns pra você Vai ficar lá, eu acho melhor que você fala A paz seja convosco Muito obrigada por tudo, viu gente? Vocês são demais Que tudo seja pra glória de Deus, amém? E é uma alegria muito grande, muito orgulho de ser pastora de uma igreja tão linda como essa Muito obrigada por todo o carinho, por todas as palavras O carinho que vocês têm com a nossa família Sou muito feliz de ser parte dessa família junto com vocês Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Leila Pastora, pastora Rejane A gente agora tem algumas homenagens pra senhora Nós gostaríamos que a senhora sentasse ali no centro pra receber algumas homenagens, ok? A gente agora tem uma homenagem, ok? A gente agora tem alguns homenagens pra receber algumas homenagens, ok? A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti Radiante, elegante, generosa, inteligente, amorosa, naturalmente linda, educada. Radiante, elegante, elegante, amorosa, naturalmente linda, educada. Radiante, elegante, 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 amorosa, naturalmente linda, educada. Radiante, elegante, 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 eleg Vamos lá Boa noite a todos Paz seja com todos Estou aqui, pastor, em nome dos voluntários da nossa igreja Para falar um pouquinho para a senhora E eu sei que todos os voluntários têm a sua cara Tem a cara da senhora Mas nós escolhemos dois departamentos Que assim, nitidamente Tem a cara, o coração E as características da pastora Regiane Que é o time da servituosa O time das mulheres virtuosas E o time da igreja da criança Inclusive, quando a gente estava preparando essas homenagens A gente falou assim, como que a gente vai fazer com as crianças? Às vezes a gente vai chamar a atenção Mas não tem como homenagear a pastora Regiane Falar da pastora Regiane Sem ter essas crianças aqui Que são todos filhos da pastora Regiane Graças a ela As nossas crianças crescem Debaixo da graça do Espírito Santo Crescem em estatura e graça Devido a tudo que ela planejou com a igreja da criança E tem levado para o Brasil inteiro Se vocês não sabem A nossa igreja da criança É referência no Brasil Graças a essa mulher virtuosa E todos nós De todos os 54 times Que temos aqui nessa igreja Servem Debaixo da graça dela Debaixo da bênção dela Servimos com alegria E hoje, inclusive Tiramos o preto dessa igreja E colocamos o rosa Para que possa representar cada vez mais a senhora Amamos a sua vida Desejamos que Deus derrame bênçãos sem medidas Porque sabemos que através do crescimento da senhora Nós também crescemos Nós servimos melhores E estamos mais perto de Deus Através do seu servir Muito obrigada por tudo Parabéns, pastora Nós te amamos E aí eu vou deixar um pouquinho Das mulheres falarem E da igreja da criança também Glória a Deus Boa noite, igreja Seja paz, seja convosco Eu estou aqui representando Todas as mulheres O grupo missionário de mulheres Da região 461 E eu queria deixar aqui Para a senhora o nosso abraço O grupo tem crescido A senhora nos inspira E nós cada dia Vamos crescer em graça Em conhecimento O grupo missionário de mulheres É outro grupo Depois que a senhora deu a visão Eu costumo falar Que a pastora Regiane Tem visão de águia E nós vamos junto com ela sempre Feliz aniversário Pastora Regiane Em nome do grupo missionário De mulheres Deus abençoe Pás seja convosco Pessoal Pastora Aqui Nossa alegria Em poder celebrar Essa data Junto com a senhora Nós aqui Em nome da igreja Queremos agradecer O Senhor Pela sua vida Por ter essa visão De que a criança É a igreja Hoje Amém? Que o Senhor abençoe A senhora muito E que nós possamos Celebrar essa data Por muitos e muitos anos Para a honra e glória Do nosso Papai do Céu Amém? Aguenta só um pouquinho Que tem mais Pode sair Pode sair Por aqui Obrigada Não pode ficar Ou seja Ou seja Ou seja Ou seja Alcântico 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Que é a mais linda de todas aqui essa noite Queremos dizer que nós te amamos E agora nós igreja vamos orar E abençoar a sua vida Amém? Muito obrigada Obrigada em nome dessa igreja Pela sua vida Pela sua existência Você é uma referência para todos nós Vamos orar a igreja Vamos abençoá-la Glória a Deus Pai, em nome de Jesus Glorificamos, ó Pai, o teu santo nome nessa noite Queremos, ó Pai, a ti agradecer pela vida da nossa pastora, pastora Regiane Isidoro Pai, mulher virtuosa, mulher guerreira Pai amado, amada pelo Senhor e amada por todas nós Escolhida Imagem e semelhança do Senhor Mulher virtuosa Quem achará o seu valor excede ao de finos rubis, ao de finas joias Meu Deus amado, que a bênção do Senhor sobre ela esteja Que o Senhor abençoe, ó Pai, o ministério Abençoe a vida profissional Abençoe a família Abençoe o lar Os projetos Os planos E os sonhos Pai, nós te agradecemos E em nome de Jesus A sua igreja nessa noite Glorifica o teu santo nome E nós declaramos em nome de Jesus Benção sobre a vida dela Não só hoje, mas todos os dias Pai, que a tua glória resplandeça sobre o rosto dela Hoje e sempre Amém Parabéns, pastora E ao novo pastora Muito obrigada Muito obrigada 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 Estamos Obrigada Música